Quem cala consente, não vamos nos calar Tanta gente há tanto tempo com vontade de mudar Orientados com a riqueza e ainda querem continuar Abre o olho, minha gente, só assim vai ser mudar Para a inclusão de tudo for, unidade nacional Alternância do poder, a mudança está chegada Ai Angola, ai Angola Uala, uala, uala que há de todo lugar Estamos chegando para Angola mudar Muito tempo, muito tempo, povo testemunha de Para mudar esse tormento, Adalberto está chegando Quem cala consente, não vamos nos calar Tanta gente há tanto tempo com vontade de mudar Orientados com a riqueza e ainda querem continuar Abre o olho, minha gente, só assim vai ser mudar Para a inclusão de tudo for, unidade nacional Alternância do poder, a mudança está chegada Ai Angola, ai Angola Uala, uala, uala que há de todo lugar Estamos chegando para Angola mudar Muito tempo, muito tempo, muito tempo, povo testemunha de Para mudar esse tormento, Adalberto está chegando Ai Angola 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 Obrigado.